Olá garotinha, em mais um vídeo eu vou vos mostrar Tenho aqui de novo onde está guardada a minha legend Que eu mostrei do outro vídeo, esta é para todos Vamos lá ver Do meu aviso da Copa O Ronaldo e o Messi O Neymar já voltou, vou trazer o Neymar, o Messi e o Ronaldo Aqui está o Ronaldo Podem ver Portugal Aqui está o Neymar Estão a ver aqui o Brasil E aqui está o Messi Da Argentina E aqui está o Neymar Vamos lá.